E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Economista Metalhead E hoje a gente vai fazer um vídeo que alguns podem me criticar e dizer que estou tatuando buraco Eu não tenho nada a dizer a não ser concordar com os críticos Guys, o nosso curso de microeconomia, ele não parou, ainda tem mais coisa a ser gravada Só que, como vocês sabem, desde os últimos vídeos para cá eu venho gravando powerpoints Que eu estou literalmente transcrevendo dos livros Então alguns capítulos são mais técnicos, talvez eu vá ter que abordar somente no básico 2 Então pode ficar um pouco difícil de terminar todos os powerpoints a tempo de entregar um vídeo por sexta Então eu vou adicionando outros tipos de vídeo E esse, como vocês estão vendo aí, tem uma gameplay de fundo Vai ser um áudio artigo sobre processo de mercado e descoberta empresarial Que eu acho que é um tema sensacional da escola austríaca que deve ser abordado Eu já comecei a gravar aqui, mas a gente teve alguns erros de gravação Então eu estou começando do zero mesmo E vamos que vamos Quando dizemos que a teoria econômica austríaca não se prende a construções idealistas Convenientes para a criação de modelos matemáticos Afim de obter uma maior veracidade em seus teoremas O contraste entre homoagens e homo econômicos talvez seja o primeiro exemplo que vem à mente Pelo fato do primeiro ser um agente que toma ações propositadas Podendo incorrer em erros e que age com base em juízos de valor e conhecimento Que não necessariamente visa um estado de bem-estar material superior Quando o segundo, do modelo neoclássico, é um agente maximizador de uma satisfação necessariamente material O agente econômico da praxiologia é um agente não só no âmbito econômico Mas ele aprende todo tipo de ação propositada humana Propositada consciente Mesmo as que possuem interferências emocionais Mas não a parte de reações biológicas Mas a de ação propositada propriamente dito Que difere a ação humana de qualquer outra ação que outros seres vivos e animais possuem Já o nosso modelo neoclássico que a gente vem estudando na nossa série de microautonomia Ele é um maximizador de utilidade no sentido de consumo Especificamente de bens Um BX1 e um BX2 ele vai maximizar o consumo Igualando com a restrição orçamentária que ele tem Então vai ser o melhor consumo dentro da restrição orçamentária dele Ele vai maximizar aquilo e sempre baseado no consumo dele próprio E no caso do homoagens ele aprende todo tipo de tomada de decisão humana Em todo tipo de ação humana Então ele é um homem mais sociológico do que apenas restringindo a economia Porém existe uma divergência ainda maior no processo de análise positiva do fenômeno social do mercado Ao contrário dos neoclássicos que enxergam o mercado como um conjunto de compradores e vendedores Ou um local no qual as trocas ocorrem Sempre dentro de um estado de equilíbrio estático Em que já não há mais espaço para mudança Ignorando todas as variáveis exógenas que deslocam as curvas Você tem uma visão de que a economia já chega no equilíbrio E que não existe mais nenhuma mudança Essa economia é uniformemente circular Teres páregos em que se encontram os estados de equilíbrio Tanto de equilíbrio de quantidade ofertada com demandada Quanto outros tipos de equilíbrio Então ele visa diversos estados de equilíbrio estático Se adequando perfeitamente ao modelo matemático No qual você consegue prever tudo e você tem informação Você tem um conhecimento de tudo que é relevante Para gerar aquele estado de equilíbrio Com agentes com informação perfeita Até certo ponto no modelo Antes de surgir a teoria das informações assimétricas Você tem uma simetria informacional entre todos os agentes do mercado Algo que já havia sido criticado pela escola austríaca Uma ausência de influência individual nos preços Tanto por parte da firma quanto pelos consumidores Pela grande quantidade de firmas e consumidores A teoria austríaca nota que o mercado A teoria austríaca, em contraponto Nota que o mercado é um processo em constante mudança Nas variáveis exógenas Que gera uma tendência ao equilíbrio Uma tendência à coordenação Mas essa tendência não é uma tendência nem automática É uma tendência baseada em comportamento propositado dos agentes Eles veem oportunidade de lucro nesse desequilíbrio dentro dos mercados Que gera uma tendência ao equilíbrio De modo que cada ação individual pautada em avaliações subjetivas Resulte em um determinado estado de coisas no mercado e na sociedade também Como essas ações são baseadas em julgamentos Que mudam ao longo do tempo com os objetivos de cada agente Torna-se impossível um estudo de ciências sociais Sobre o método empírico das ciências naturais Pois isso te pressupõe uma certa regularidade na concatenação dos eventos Até mesmo nos fenômenos naturais não existe uma perfeita regularidade Principalmente quando a gente entra no universo subatômico, quântico Só que a randomicidade, digamos assim, do universo quântico Ela não é análoga à randomicidade dos eventos sociais Porque os eventos sociais não são perfeitamente randômicos, aleatórios Mas eles são resultado de comportamentos propositados de milhões de agentes Então isso não é uma questão análoga, por exemplo, à física quântica de ausência de regularidade A ausência de regularidade é diferente porque ela é pautada pela finalidade dos agentes Enquanto a ação humana é teleológica, como eu não ia te falar E é marcada pela finalidade irregular Caracterizando uma complexidade de tamanho nos fenômenos de mercado De forma que seja impossível de reunir Toda informação e conhecimento Porque meramente informação, dados, não é tão difícil de se obter Até mesmo com poder computacional alto Só que é muito mais uma questão de conhecimento Muitas vezes não articulável, tácito Que não pode ser cientificamente articulado para você encaixar no modelo E são eventos ex-pós-facto Ou seja, você só vai saber depois que o fato já foi consumado Que são informações futuras, conhecimento que vai surgir no futuro Que não pode ser articulado para você conseguir ter uma precisão quantitativa Na análise da fenomenologia do mercado Fenomenologia social, certo? É impossível de reunir toda a informação necessária Para determinar os preços e quantidades ótimas Aqui, ó Caracterizando uma complexidade de tamanho nos fenômenos de mercado e sociais De forma que seja impossível reunir toda a informação necessária E conhecimento Para determinar os preços e quantidades ótimos e ótimas Através da micro e macro econometrias O que é a natureza do problema do cálculo econômico Sobre o socialismo em uma economia complexa Por quê? Os preços que surgem de uma ordem espontânea Através de bens que começam a ser utilizados como intermediários de troca Como a gente vê nas aulas mais básicas de economia monetária Para resolver a ausência da dupla coincidência de desejos entre os agentes Ela consegue transferir tanto a valoração da demanda em relação ao recurso Quanto a escassez relativa causada por N fatores Que não podem ser conhecidos por um agente único, certo? Desde fenômenos naturais Que afetam a disponibilidade dos fatores de produção, etc Até as mudanças nas preferências dos consumidores Paradigma de mercado, etc Então, como as preferências das pessoas em necessidades Elas estão em constante mudança E elas são diferentes de indivíduo para indivíduo Elas são traduzidas nos preços Que só existem em um processo de mercado Quando você cria preços artificiais ou parâmetros Por exemplo, para você ter um cálculo econômico Usando um modelo matemático no socialismo Esse tipo de modelo não resolve o problema Não existe um socialismo de mercado onde existem preços Os preços surgem numa realidade catalática Numa realidade de mercado E esses preços passam toda essa complexidade de informação em um incentivo De um lado, quando você tem uma redução de preços ou preços mais baixos Você tem um incentivo à demanda para liquidar o estoque da oferta E por outro lado, quando você tem um aumento de demanda E um sobe os preços ou você tem um preço alto Você demonstra uma escassez relativa maior Em relação ao quanto os consumidores querem consumir Então você raciona o consumo com preços mais altos Que os consumidores não conseguem comprar ou tem outras prioridades Ao mesmo tempo em que o preço mais alto Estimula o aumento da oferta por um lucro unitário maior Certo? Através do preço mais alto Uma receita unitária maior Certo? Então por conta disso O preço é um mecanismo de ajuste para os agentes Para que os bens possam ser alocados da maneira Em que eles são mais necessários Mais demandados Certo? Então a utilidade marginal Ela regula o valor dessa forma E regula a oferta e a demanda Que é derivada desse valor econômico Certo? Então numa economia socialista totalmente planificada Com um único agente Ou um comitê de agentes Que querem reunir toda essa informação complexa Criando preços imaginários Que eles tiraram de números das cabeças deles Não vai conseguir resolver esse problema Porque ele não entende a natureza do problema Certo? Mesmo que ele tenha modelos matemáticos complexos Erros cometidos por certos empresários Geram discrepâncias no sistema de preços Que geram oportunidades de lucro Para empreendedores ou outros empresários Que via arbitragem Como por exemplo vender de um lugar mais barato Para um lugar mais caro Ou produção Direcionam o preço e a quantidade dos produtos Em direção ao equilíbrio E os lucros conforme aumenta a competição Eles tendem a zero Mas quando você fala que o lucro é igual a zero Em uma concorrência perfeita Você já está partindo Da tendência final que nunca é alcançada Entende? Então ele tem uma tendência Mas ele nunca chega nesse ponto O mercado de verdade ocorre fora do equilíbrio Certo? Porém estes erros Ao mesmo tempo em que geram oportunidade de lucro Se afastam a economia da coordenação Da tendência do equilíbrio Daquele período de tempo Enquanto a ação bem sucedida e lucrativa Tem efeito coordenativo E atrai concorrentes proporcionalmente A grandeza dos lucros obtidos Por isso que o lucro tende a zero E no caso do prejuízo A pessoa saindo do mercado Mesmo a lógica O que é o inverso O empreendedorismo Ou função empresarial Necessita de um constante alerta Para essas oportunidades Suprir demandas novas E gerar lucro Além da criatividade De observar novas oportunidades De gerar valor para os consumidores Não há nada de impessoal Místico ou automático No processo de mercado O mercado não é um ente misterioso Automático Uma máquina ou algo do tipo O mercado É meramente formado Por tomadas de decisões individuais Baseadas em expectativas De alcançar estados De satisfação Superiores Do ponto de vista De cada agente singular Do mercado Certo? É um processo organico Do lado da firma Temos empresários Que além de alocar Os fatores de produção Da maneira mais eficiente possível Minimizando custos Precisam gerar valor Para o máximo De consumidores possível De modo que maximiza a receita Certo? Porque quando você gera mais valor Mais pessoas vão estar dispostas A pagar preços maiores E como receita É o somatório Do produto De preço E quantidade De cada produto Que a firma vende Então quanto mais você gerar valor Mais vai ser a quantidade demandada E mais maior o preço Que você vai poder cobrar Aumentando a receita Aqui ó De modo que maximize a receita É necessário Que os consumidores Estejam dispostos A pagar o preço do produto Quanto mais valor econômico A gente chegar no produto Maior o valor monetário Que estão dispostos A pagar por ele Na quimérica concorrência perfeita Do modelo neoclássico Na qual um grande número De compradores e vendedores Não há nenhuma influência Individual no preço Além de produtos homogêneos Não há espaço Para criatividade Todavia o mercado É um processo No qual cada decisão Seja ela do consumidor De comprar ou não comprar Comprar uma unidade A mais ou uma a menos Tem influência no preço Afinal Influencia na quantidade demandada Assim como as decisões Da firma Em relação ao nível De produção E características do produto Que são pautadas Pelas expectativas Sobre a demanda futura E suas preferências Com base em análise de mercado A competição catalática Mercadológica É uma forma de competição Cooperativa Ou seja Competição na produção De bens De soluções Que auxiliam os consumidores A reduzir sua insatisfação E alcançar seus objetivos Nas seus fins Isso é o que difere De uma guerra De competição Na criação de males Portanto é incorreto Afirmar que ela é destrutiva Primeiro porque ela é Coordenativa e leva A economia em direção Ao equilíbrio Segundo porque não há Destruição Mas realocação de recursos De modo a atender As necessidades Da sociedade Mercado Melhor atender As necessidades Da sociedade Ou incorrerem Um salto lógico De que a mesma competição Levaria a crises Além disso A heterogeneidade Dos produtos Se deve exatamente Para essa corrida Para satisfazer As necessidades Do consumidor Da melhor maneira possível Gerando o maior conforto possível Por isso que a criatividade É importante Assim como as alterações No conhecimento tecnológico Mudanças no nível Informacional De cada agente E de conhecimento Sempre alterarem As regras do jogo As firmas não são Price takers Ou price makers Mas são sempre especuladores Price speculators Não são tomadoras Ou fazedores de preço Mas elas sempre especulam Que a demanda Vai estar disposta Vai ter uma certa A quantidade demandada Que gere determinada receita Para aquele preço Que eles vão cobrar Sobre a receita Que poderão obter De acordo com a reação Da demanda Dos consumidores Aos preços Que não necessariamente Se comportará De forma plenamente previsível Por exemplo Em uma equação quadrática Elas não precisam Em mercados altamente competitivos Se Deus preocupar Com o que os concorrentes Estão fazendo Mas Assim como estudamos Em oligopólios E em microeconomia Devem ajustar sua produção Em resposta Às estratégias da concorrência Sem deixar de focar Na satisfação dos clientes Alterações na demanda Sempre expectativa Sobre O que os outros Vão fazer Certo Por mais que uma única empresa Ou pouca Se estabeleça Soberana Nas preferências Dos consumidores Nenhum monopólio natural Poderá se manter Sem continuar atendendo As necessidades Dos consumidores Da melhor maneira possível Que Eu já falei um pouco Sobre o monopólio natural Mas Deem uma olhada Na playlist de microeconomia Que tem um vídeo Drops muito bom sobre Mas as barreiras de entrada Que não sejam estabelecidas Para a regulamentação Que aumentam o custo fixo De novas empresas Entrarem no mercado Ou que as empresas Grandes Estrangeiras Tomem fatia de mercado Desse monopólio Com protecionismo Correm constante risco De serem eliminadas Pela evolução Do desenvolvimento tecnológico Como vocês viram lá No meu No meu vídeo Sobre monopólio natural Aqui Exemplo Eu falei De locadoras Como a Blockbuster Consurgimento do streaming Evolução da medicina Etc Consumos concorrentes Substituição por outros produtos Completamente diferentes Por uma mudança Na escala de valoração Causada pelo alto custo do bem Ou serviço ofertado Pelo monoligopólio Entre outros fatores Além disso Monopólios naturais Que possuem problema De contabilização de lucros Isso daí vocês vão ver na aula De monopólio natural Eu vou estar me repetindo Aqui se continuar Lendo esse parênteses Vamos lá Os modelos estáticos De equilíbrio Tem utilidade De explicação teórica Até o ponto Em que existe Uma real tendência Da oferta Demanda E suas respectivas Quantidades Convergirem Mas a utilidade É meramente Elucidativa Não uma análise Real De uma economia dinâmica Com um tempo Não newtoniano Por que é um tempo Não newtoniano? É um tempo em que Os instantes São heterogêneos Porque as mudanças Que ocorrem Elas são diferentes Da dos tempos anteriores Tá certo? A história pode rimar Mas ela nunca se repete Tá certo? Por isso que você Cara Se o mercado Fosse plenamente previsível Se os fenômenos Do mercado Fossem plenamente previsíveis Qualquer um Poderia ficar rico Com o mercado financeiro Por exemplo Porque você poderia Prever quais empresas Teriam mais sucesso Quais fechariam Mas ninguém tem Essa capacidade De previsão Porque tudo muda Muito rápido E nessa economia Da informação Que a gente tem Hoje em dia Da informática Com o nível De informação Que a gente tem acesso Ela muda Cada vez mais rápido Além disso O ponto em que Exigiria o equilíbrio Muda constantemente Visto que as preferências Dos consumidores Estão em constante mudança E os produtos Processos produtivos também Conforme a tecnologia A avança De maneira expressiva As regras do jogo Mudam constantemente O que se chama De ordo liberalismo É uma vertente De intervencionismo Baseada na literatura De falha de mercado Que implicitamente Supõe uma análise Matemática Neoclássica De eficiência Certo Porque você faz Uma Estática comparativa Entre os pontos De equilíbrio Para ver Qual que é A eficiência melhor E você precisaria Ter todo o conhecimento Necessário Que é um conhecimento Disperso E não articulado Para saber Qual seria um preço De quantidade De quantidade De ótimo Para poder fazer Intervenção Até o Manco Admitir isso No livro De introdução Que é bem difícil Na prática De fazer isso Se você for No curso De microeconomia DMSG O John Gruber Vai falar a mesma coisa E todos eles São economistas Considerados Ortodoxos Se não me engano O John Gruber É um pouco mais Heterodoxo Mas é mais Na linha Heterodoxo Padrão Não é um austrio É nada mais Nada menos Que uma forma De tentar Achustar a realidade Dinâmica do mercado Ao leito De proposto Da concorrência Perfeita Ou ainda pior Dar o remédio Inadequado Para barreiras De entrada Criadas por Intervencionismo E regulamentação Compulsória Resultando em efeitos Ainda mais adversos Por serem capazes De reunir a informação Necessária Para gerar o efeito Matematicamente Descrito Pelos interventores Ao contrário Do que muitos Desconhecedores Da teoria austríaca Afirmam com leveandade A escola austríaca De economia Não só já levava A expectativa Dos agentes Em consideração De suas análises Na própria estrutura Lógica da ação E do tempo Principalmente Como a simetria Da informação Só que muito mais Do que a simetria A dispersão Da informação Certo Que a tornou Até mesmo Precursora Da nova economia clássica Ou escola Das expectativas Racionais A dispersão Informacional Também implica Que devido ao Grande número De informações Dispersas A respeito Das variáveis De mercados Suprecitadas Que são expressas Em preços Em termos De moeda É impossível Para um planejador Central Organizar toda Essa informação Qualitativa E quantitativa De todos os bens Que são produzidos Na sociedade Principalmente Informação técnica E conhecimento Tácito Pois não Pois não Podem Dos consumidores Mesmo Mesmo Que o planejador Central Possuísse Plena Informação A respeito Dos custos De produção De cada Bem singular Ainda possuiria Plena Ignorância A respeito Do grau De importância Atribuído Pelas avaliações Individuais De cada um Dos consumidores A respeito Dos bens Produzidos A crença De uma teoria Valor-trabalho Não mudaria O fato De que necessidades E desejos Individuais Diferem Entre si Tampouco Mudaria A necessidade De produzir De acordo Com as necessidades E desejos De contabilizar A escassez De fatores E insumos De produção De modo A atendê-los Da melhor Forma possível Resultando Na realidade Em escassez E filas Como a gente Já viu empiricamente Portanto Se observa Que a análise De um processo De mercado Da teoria Austríaca Não é apenas Mais realista E positiva Ao invés De tentar encaixar A realidade Das interações Sociais Em modelos Matemáticos Como se assemelha Muito a análise De mercado De uma gestão De marketing Ou administração Que é uma área Muito voltada Ao estudo prático Dos mercados E sua realidade Outra conclusão Que a primeira vez De ser contritutiva É que o processo Decentralizado De produção É a única forma Racional de alocar Recursos de escassez Na sociedade E que o planejamento Central é o caos Planejado por agentes Que estão muito longe De obter a onisciência Sobre a informação Dispersa Em uma economia complexa Muito bem Esse daqui é meu artigo Eu vou mandar o link Dele na descrição Do vídeo E também vou mandar Um link De um artigo De 1997 Do Israel Kirchner Que entra muito mais Nos detalhes técnicos Tá bom? Eu espero que tenham gostado Nos vemos na próxima semana E fui!